Este é o balão que leva a ponte metálica na divisa de dois estados, o Piauí e o Maranhão. E aqui um acidente, a gente percebe exatamente aqui, olha, uma moto no chão e aquele carro lá, olha só, ele veio de contra esta moto e quem andava nele era o irmão dessa jovem, que disse que não quer mostrar o rosto dela. Bonfim o nome do teu irmão? Bonfim. Bonfim vinha de onde? Eu não sei bem exatamente. Ele ia para onde também, você não sabe? Ele ia para o serviço, o trabalho dele. E aí aconteceu esse acidente? Aconteceu esse acidente. E muito grave, por sinal, porque eu não sei, informações que ele está no HUT ainda esperando ser atendido, mas que a gente vê pelas imagens foi que foi muito grave, disse que ele bateu no vírus. Inclusive, aconteceu até de pessoas dizerem que tinha sido vítima fatal, mas graças a Deus. Não, graças a Deus, meu irmão está lá com ele lá no HUT e falou que ele está esperando ser atendido. A experiência está no local, olha só, fazendo exatamente todo o levantamento aqui deste acidente, nas proximidades da ponte metálica, a ponte que une os dois estados, fica na divisão que a gente chama, mas na realidade é uma união a ponte a dois estados, o do Piauí e o do Maranhão. Polícia, como nós falamos no local, BPRE e a perícia, a proprietária do veículo está dentro do veículo, mas disse que não quer prestar nenhuma informação, é um direito dela, mas o acidente, portanto, de grandes proporções aqui, nas proximidades da ponte metálica, quando esse carro se choca exatamente com essa moto e o proprietário está em estado grave no hospital HUT. Este acidente, aqui nas proximidades da ponte metálica, na lente e toda a tela da TV Antena. Dez! Dez!